Bom, aqui tá a minha primeira blusinha, a questão dela pra mim é a alcinha, então a gente vai começar retirando aqui embaixo uma faixa pra poder pegar esse tecidinho de baixo. Esse tecido eu vou abrir aqui nas laterais pra pegar duas faixas, né, dividir em dois. Antes da gente ajeitar a manguinha, vou pegar esse meu detalhe que eu tenho em pompom, aquele mini pompom, e vou costurar aqui na barra da minha blusa, na bainha da minha blusa. E aqui nas duas tiras eu vou dobrar e dar o acabamento na parte de cima. Na parte de baixo ela já tem acabamento, então na parte de cima eu só vou dobrar e fazer uma bainha simples. E ali vou costurar. Então, inicialmente ficou assim, aqui já tá dobradinho. Vou pegar essas duas tiras e vou prender, ó, uma ponta aqui, nessa parte da frente, né, onde começa a alcinha. E a outra parte lá de trás eu vou lá naquele detalhe que é como se fosse uma regatinha nadador e vou costurar ali no meio. Inicialmente eu posicionei assim por dentro, né, eu ia colocar por dentro, mas depois vocês vão ver que eu acabei costurando por fora mesmo, porque é o jeito que faria sentido. E ficou desse jeitinho aqui, ó, costurei, ficou desse jeitinho. Eu deixei, eu costurei só a pontinha, tá? Deixei embaixo solto, que é pra não ficar travando os movimentos. E ali atrás eu costurei as duas meio que uma emendada na outra, que assim já deu o acabamento. E simples, customização super simples, porém que mudou completamente a regatinha e salvou na questão dos braços de fora, que pra mim incomoda. Minha segunda blusa é uma camiseta que eu adoro, que eu tenho há muito tempo. Porém a manga dela é muito justa, fica muito, é... não fica confortável. Então é assim, eu vou começar cortando a manga. Aqui embaixo do braço eu dei dois dedinhos e lá em cima, a partir da costura, eu tirei cinco dedos. E eu corto desse jeito aqui. E aí agora, esse toquinho de manga que sobrou, esse sim, eu vou cortar várias tiras bem fininhas, pra fazer aquelas famosas franjas. Porém eu cortei bem fininha e como eu encurtei a manga, ela vai ficar bem delicada. Desse jeito aqui. Daí é só você dar aquela puxadinha básica e tá pronta. Essa assim é uma customização muito simples, porém que já deu um belo tchan na minha blusa. Bom, então essa é a primeira calça, aquelas malinhas bem moles e bem larguinhas. Então eu vou começar dobrando no meio e a partir do gancho eu vou marcar ali cinco dedos, mais ou menos. E vou cortar no formato shorts mesmo. Essa é a parte simples da customização. Aqui é só você fazer a bainha, de acordo com o que for melhor pra você, e depois já pode deixar de lado. Daí com o que sobrou das pernas da calça, eu venho com uma blusa minha que sirva confortavelmente, também no mesmo estilo de malha, e vou cortar a parte da frente. Aqui a única diferença é que eu vou cortar ali na lateral, sobrando um pouquinho pra ela ficar mais soltinha. Agora eu dobro de novo, marcando a parte de trás da minha blusa. Daí eu coloco toda a sobra da parte da frente ali do decote, da alça, pra dentro, que é pra ter noção do molde exato das costas. E fiz a mesma coisa, deixei a lateral ali levemente arredondada pra ter um caimento bacana. Agora eu abro a parte das costas, junto com a parte da frente, e passo uma costura nas laterais. Desse jeito aqui. Na barra e aqui em cima, como não temos muito tecido pra fazer um viés, pra dar um acabamento mais no viés, é só fazer na máquina de costura mesmo. Ou de alguma outra forma de sua preferência, só a questão de dar acabamento. Pras alças, eu peguei essa minha tira aqui de paetê, e vou lá na minha blusa rosa, medir o tamanho da alça que eu uso nela, pra ter uma noção exata do quanto cortar. E depois é só posicionar na minha blusa. E tá prontinha a minha blusa e o meu shorts. Pra quem tem máquina overlock, pra dar acabamento, fica melhor ainda. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia.